Olá, amigos Vivi Lovers, tudo bem? Vocês lembram que eu tenho camundongo, né? Pois bem, a minha mel aqui que faz sucesso, Hairlessinha, Fuse, né? Amarelinha, mansa, super mansinha. Só que eu ganhei de uma criadora um machinho e eu resolvi cruzar ele com uma das minhas fêmeas, porque eu tenho cinco fêmeas. Eu decidi cruzar ele com a Elvira, que é essa aqui, porque ela é tricolor, ela tem a barriga amarela, tá vendo? Então, ela é branco, preto e amarelinho, que, na verdade, ela é um black and tan malhado de branco. Olha pra eles, Elvira. Põe a cara, filha. Isso. A Elvira. Cruzei ela com o meu machinho, que eu vou mostrar pra vocês já já. Ele é o Romeu. E, não sei, eram meus bebês. Aí, quem tá com a mãe, tá Elvira e a Mel, que é a Hairless, elas estão juntas na caixa, porque a Hairless não cruzou, mas ela é uma mãe excelente. Vou mostrar pra vocês os bebezinhos aqui. Tudo malhadinho. Aqui, os bebezinhos, olha, coisas mais lindas. Tudo malhadinho. Tem três que são pretinhos. Devem ser iguais à mãe. E esses outros aqui, eles são mais claros. Eles devem ser cinza. Aqui as duas. A mamãe. E a outra é a ama de leite. Ama de leite não, né? Ela só toma conta. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Olha. Esse aqui parece um piede de gerbil. Olha que lindo. Aí, eu tô aqui babando com meus filhotes agora. São dez. Um, dois... Aqui embaixo tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez coisas lindas. Ô, mamãe. Muito lindos. Aqui, ó. A Melzinha. Cuida deles, Melzinha. E a Dona Elrira. Ai, puxou. Guarda ele, filha. Lindos os bebês. Tô louca pra criar pelo logo. Aí, eu mostro como é que eles ficaram peludinhos. Coisa mais fofa, gente. Tô louca pra ver com pelo. Obviamente, não tá mais o macho junto com a fêmea, tá? Tão separadas as fêmeas. Tá separado o machinho. Que vai ficar com um desses bebês aqui. Eu devo escolher um não, né? Eu devo ficar com uns três ou quatro machinhos dessa linhada aí. Porque são tão lindos, gente. Não vou aguentar, não. Aí, já pega o descontai. E aí, a minha fêmea tá só com a Mel. Que é a sem pelo. Duas fêmeas juntas com os bebês. Que a outra ajuda ela a criar. E lógico que o macho já tá separado. Senão, a gente fica tendo uma ninhada atrás da outra. E isso não é bom pra fêmea, né? Machuca ela. Maltrata. Tem que dar o descanso da fêmea. Até porque são ninhadas muito grandes. É muito bichinho. Elas cansam. Então, é isso. Eles todos vão ser pets, tá bom? Alguns já tem dono. Outros já vão pra criadores amigos meus. E o resto vai ficar tudo comigo. E o machinho que eu ganhei, que é o pai, é esse aqui. Que é o Zeus. Aqui. Ele é cinza. Ele é blue. Que ele é cinza. Seidin. Ele brilha. O pelo dele brilha, assim. É como se fosse metálico o pelinho. Malhado. Aí, o casal é malhado. Por isso que nasceram todos os bebês malhados. Ele é muito fofo, gente. Olha isso. Pequenininho. Ele não cresce, não. Ele é bem pichichito. E já é pai, né, filho? Pronto, é isso, viu? Obrigada por ter chegado até aqui. Não esquece de dar um joinha no vídeo, tá? E se inscreve no canal, se não é inscrito ainda. Que depois eu mostro como é que esses bebês peludinhos ficaram. Tá bom? Beijo. Obrigada.